Escuta, é muito forte o que Deus me entregou para te dar. No Salmo 126, versículo 5, está dizendo assim. 126, versículo 4, faz-nos, Senhor, regressar outra vez do cativeiro. Escuta aqui. Cativeiro está te amarrando. Você está no quadrado. Você está dentro da sua casa. Mas é como se você estivesse no quadrado, no cativeiro. A opressão tem sido grande. Aqui tem pessoas que estão assistindo essa mensagem. Que estão dentro de casa, mas é como se estivesse no cativeiro. Estão sendo maltratados, maltratadas. Escutando palavras que não deveriam ouvir. Recebendo críticas que não deveriam receber. Ou pelo contrário, deveriam receber elogios. E aqui a palavra está dizendo, o salmista, faz-nos, Senhor, regressar do cativeiro. O cativeiro está aí. É alguém que te colocou em uma situação difícil. E você tem dito a Deus, Senhor, eu não tenho mais paz nesse lugar. Senhor, eu não tenho mais amparo neste lugar. Faz-me regressar desse cativeiro. Me arranca dessa situação. Me tira deste negócio que eu não aguento mais. Prepare. Deus está dizendo para você. Aleluia. Cenário de humilhação que tudo é enfrentado. Isso vai passar. Cenário que alguém está ali pisando, lhe maltratando. Tem horas que tu não pode nem falar nada. Aí dentro, desse lugar. Que a incompreensão é grande. A falta de sabedoria de muitas pessoas aí. Para tentar pelo menos enxergar a tua dor. Mas o Senhor está dizendo para você. Eu vou fazer você regressar. Oh, glória. Eu vou fazer você sair daí. Eu vou fazer você viver coisas novas. Alguém não te valorizou. Deus vai colocar outra pessoa no teu caminho para te valorizar. Alguém não soube, sei lá, pelas tuas qualidades. Deus vai fazer. Aleluia. As tuas qualidades ser vista. Abraçada. O Senhor está dizendo assim. Não te desespera, não. Não te desespera, não. Porque você não perdeu. Você não perdeu. Apenas Deus está caprichando para te dar a vitória completa. Escuta. Quem acha que tu vai ficar aí. Quem acha que tu vai continuar sendo oprimida. Quem acha que tu vai continuar sendo humilhada. Está enganado. Está enganada. Eu consigo enxergar aqui o que Deus está preparando para ti. O que Deus está preparando para te entregar. E Deus está dizendo para você. Deixa comigo. Porque eu vou mostrar. Elemanar, si, jomanahai. Eu vou mostrar. Que não é do jeito que eles pensam. Deus está dizendo. Eu vou mostrar. Que não é da forma que estão pensando que vai acontecer. Escuta. Deixa alguém lhe perseguir. Deixa o missionário. Deixa alguém te apontar. Deixa o missionário. Deixa. Porque Deus está dizendo assim. Vai ter rebuliço nesse teu caso. Vai ter rebuliço. De louvi a dar. Si, joraneai. Vai ter rebuliço. Nessa tua história. Levanta tua cabeça. Levanta a sua cabeça. Porque Deus vai te tirar desse cativeiro. Deus vai te tirar do meio dessas pessoas aí que não te valorizam. Que não olham para você. Que não respeitam você. Tu vai viver outro cenário. Tu vai viver uma nova fase da tua vida. Tu vai viver um novo dia. Ei, mulher. Levante sua cabeça.